Eu tenho isso, Márcia, sabia que eu gosto de ir na balada? Eu não gosto de beijar, mas eu gosto que todo mundo deseja e depois eu pulo fora. Sabe, só se sentir... Parecida, né? É, sabe, quero se sentir desejada, mas não quero também chegar nos finais. É um astro. É uma... É uma outra energia. É outra energia. E o que, por exemplo, eu quero ir pra balada? Quero chamar atenção, quero me destacar. O que eu faço? Você vai passar isso, né? Bom, você vai ter que ir melado, né? Ou você passa uma água com mel no corpo. Põe um pouquinho, tá? Põe um pouquinho de água com mel. No final da água do banho, você põe uma pitadinha de mel ou uma pitadinha de açúcar mascavo e vai, né? Esfrega no corpo e vai embora, gente. Mas não pode enxaguar. Ah, não pode enxaguar. Acho que não. Sim. Açúcar mascavo ou mel. Maravilha. Vai ficar todo mundo louco. Louco. Ah, tem isso? Imagina se... E banho com quarto rosa? Tem esse negócio de deixar o quarto na... Bárbaro, bárbaro. Deixa o bolo. O que acontece? Vênus trabalha pra você. Se a predra quarto rosa é da Vênus, a Vênus vai fazer o quê? Que aquela água tem um pedaço dela. Então todo mundo fica assim. Doce em cima de você. Adoro, adoro. Dá um banho muito poderoso pra atrair os boys. Pra... Você quer? Pra agradar Vênus, pra agradar homem, pra agradar tudo. Brinco de princesa. Dá o sal a tudo que precisa, que eu já vou anotar. Anota aí de casa. Já compra a planta, né? Ah, chama brinco de princesa. É um brinco de princesa. É vermelhinho assim pendurado. É coisa do outro mundo. E esse banho... Pelo amor de Deus! Se você pode usar mel, você pega três brinquinhos de princesa, porque você tem que comprar planta, e ela fica, e ela vem, tá sempre cheia de brinquinhos, macera, 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 põe mel. Pescoço pra baixo e vai embora. Pra onde você quiser. Depois você me conta. E aí quem não põe mel, bota açúcar. Açúcar mascavo, melhor. Por que mascavo? Porque o mascavo ele vai pra tudo quanto é coisa. Ele é mais forte do que o cristal e do que o açúcar refinado. Forte demais. Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas pra assistir vídeos na internet. Igual a mim que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns como eu e você pra fazer isso aqui, ó. Consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso pra você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui.